O que é isso, professor? Vai apoiar isso, professor? Olha aqui, olha. Ele não tá saindo não, pô. O professor tinha falado que não ia nem cortar, mano. Não, não, não. É sério. Vai, vai, vai. Já era, cara. Olha o que liga. Não vai tomar o campo não, né? Faz um corte do Ronaldo, fenômeno da Copa. Só deixa só o campeonato. Ronaldo na Copa. Rapaz, tá massa. Duvido, agora deixa assim. Rapaz, deixa assim. O que é isso, pô? Acabou de me ser saco no Instagram. Aqui, aqui, aqui. Fica feio aqui, ó. Isso, isso. Tem que arrastar o cabelo dele, rapaz. Vai chegar agora. Olha aqui, um, um, um. Passar a gilete na cabeça, um. Eu falei, eu falei, eu falei. Ele achou que ia ficar quietinho. Se escondia no quarto. O jantava rápido. Calma. A gente ia pegar ele. Tem como não, pô. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Deixa só o... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vem, vem, Gabriel. Gabriel, o que, Gabriel, agora? É, valeu, pô. Vem até morrer o cabelo, rapaz. Não, ainda não tem nem cabelo, mano. Não tem nem cabelo aí pra lá na pá na sua boca. Não tem nem cabelo aí pra lá na sua boca. Não tem nem cabelo pra lá na pá. Cara, a sua boca, seu moleque. Cadê o Ronaldo? O Ronaldo também, pô. O Ronaldo também, mano. Você é bem-vindo, pai. Aê. Agora vai sair gol. Agora sim. Agora você vai fazer gol, entendeu? Agora você vai poder jantar, ficar com mais a resenha. Não vai comer da resenha, entendeu? Deixa só o cotoque aqui. Feche aqui, feche aqui. Feche aqui, feche aqui. Feche aqui. Pera aí, pera aí. Coloca a cabeça do Cearense, pô. Aqui, ó. Aí, ó. Isso daqui tem tudo com vocês, torcedores, tá vendo? Aí, deixa aqui o cotoque aqui, ó. Pera aí. Coloca a cabeça do Cearense, pai. Aqui, agora o do Didi. Aqui, ó. Isso! Ih, moleque. Agora fala aqui na câmera, ó. Que é isso? Que que é isso? Que que é isso, pô? Fazer o quê? Corri, corri, corri. Esse cara me pegou, mas tá valendo. Valeu a brincadeira. Já aprovado, você? Ficou choro. Ficou choro. Ficou choro. Ficou choro. Tem que as fotos dos caras aí, ó. Quem que falta mais também? Nossa! Tá fera, Lutão. Não liga para as críticas não, moleque. Tá fera. Ó, o cotoque aqui tá fera. Eu vou até tirar uma foto com ele pra eu passar no Instagram. Vai te catar assim não, velho. Assim não. Não, vai. Step, step, step. Step, step. Step. O que é isso? Ficou bonito, mano. Ficou bem, mano. Ficou bem, mano. Ó, na moral, velho. Ficou legal, Lutão. Na moral. Cê não é louco, mano. De louco, velho. Nossa, velho. Na moral, velho. Cê não é louco, mano. Na moral, velho. Ficou bem, pai. Pronto, já era. Agora, pô, a galera lá vai parar de ser o saco lá no Instagram. Nossa, tu tá enchendo o saco, hein, mano? Agora já era, rapaz. É isso aí, ó. É tudo culpa torcedor isso daí, ó. Pode ficar registrando. Culpa sua. Não teve jeito, né, cara? Corri pra um canto, eu corri pro outro. Fazer o quê, né? Não, 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 não. É, mano, você não escolhe nada. Não, não. É o bigode ou sobrancelha? É o bigode ou sobrancelha, assim? Hã? Você quer qual? Sobrancelha? Que exemplo. O bigode, pai. Só um ladinho, pô. Tira aqui agora outro lado. Esse lado aqui. Deixar a Rissler, tá ligado? Tá na hora, velho. Tá triste? Tá cheirando, cara. Ei, deixa eu fazer um risquinho na sua cabeça. Na sobrancelha? Não, queira. Não, um risquinho, um risquinho. Só um risquinho aqui. Não, sobrancelha não, não. Vai ficar um risquinho, porra! Deixa eu ficar um risquinho, só um risquinho, só um risquinho, vai ficar da hora! Vai ficar fera o risquinho, mano? Você não confia? Não, não, eu quero, quero! Franginha, porra, franginha! É, não tá funcionando, ele caiu no olho, não pode! Aí, pô! Tirar aqui, eu espero aqui, né? Você agora? É, você nem vai me ajudar, né? Coitado, mas não me ajuda! Tá aqui, Gustavo! Sai fora! Meu Deus do céu, ficou bom, hein? Não existe isso aí! Tá mais eu e o Zé Curubu, meu presidente! Tá maluco, tá respeito, você tá louco! Vai voltar pra base, vai voltar pra base! Tchau, tchau! Tchau, tchau!